Foi uma aterragem cega, mas quase perfeita da Soyuz e da Expedição 34, nas estepes do Cazaquistão, perto da cidade de Arkhalak. Um norte-americano e dois russos pisaram solo terráqueo pela primeira vez desde outubro. Eram cerca das três da manhã, hora de Lisboa. As condições para a aterragem não eram as mais favoráveis, devido ao intenso nevoeiro que se fazia sentir. O regresso já tinha sido adiado um dia devido às condições meteorológicas. Os astronautas Evgeny Taralkin e Oleg Novitsky, russos, realizaram pela primeira vez uma missão no espaço e foram capitaneados por Kevin Ford, da NASA, na segunda ocasião que viajou até às estrelas. Estiveram 144 dias na Estação Espacial Internacional, um projeto de mais de 100 mil milhões de dólares, onde permanecem agora isolados outros três astronautas.